Música Olá! Muito bom! Brasil! E aí, turma Vilha, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora o Jornal André, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 31 de agosto de setembro de outubro, na verdade 31 de outubro de 2020, dia do Halloween. Vamos às manchetes. Queda em votos brancos e nulos a funila corrida pela prefeitura do Rio. Homem de confiança do tráfico da penha e mais dois homens morrem em confronto de facções. Corpo de Cabo Eleitoral assassinado em Magé é enterrado. Atuais servidores podem perder licença-prêmio, triene e outros benefícios. Bom dia no Pão de Açúcar comemora 108 anos. O Ministério da Saúde anuncia que atendimento do HFB será retomado na quarta-feira. Passo Eleo segue ao hospital após ser internado para hidratação. Justiça determina impugnação de pesquisa eleitoral feita pelo Instituto Opínio. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia. Botafogo anuncia a contratação do atacante colombiano Ivana Angolo. O Daí Helman projeta duelo contra o Fortaleza. São fortes em casa. Fortaleza do técnico, já ele sei. VP do Flamengo comenta negociação com Diego Alves. Não resolvemos, mas estamos trabalhando. Jorge Jesus critica Barcelona e já é polêmica na imprensa espanhola. Dupla de Apresionadores estreia em programa do Sport TV no próximo dia 9. Lucas Cláudio admite que pensou em deixar o Fluminense por falta de oportunidades. VP do Flamengo comenta negociação com Diego Alves. Ah não, não sei. Ah, estou já. Isso aí vou me dizer daqui a pouco. Diz jeito do Flamengo que confirma recusas de Roger Machado e Daniel Garnello. Ricardo Sabinto diz que deseja tempo para realizar bom trabalho no Vasco. Na coluna Gazer, Band nega show de talentos na grade de programação. A atriz da Globo é vítima de um golpe de espelionato. Ela puxou até uma faca para minha mulher, diz o idiota do mundo sobre a ex. André Sorak quer de volta as doações que fez para a Igreja Universal. Maísa dá uma cantada em Danilo Gentilho. Cleo surge nua na cama e deseja boa sorte aos tãs. Flávia Alessandra posta só de lençol para celebrar 10 milhões de seguidores. Luciana Gimenez foi o maior aniversário e Brancoso, na Bahia. Anitta vai ter perfil em site de conteúdo anual. Morre em chão com o intérprete James Bond. Na coluna no Tzab, Ken Fraser da Merck. Será que o Ken Fraser da Merck disse que presta para vacinar é por causa do carnaval no transiclo? E ainda, será que o PSOL perde no SPF banheiros no sexo e obrigatoriedade da ideologia de gênero? E ainda, será que lei 13.246 foi criada por Bolsonaro e acaba com o dia das bruxas no Brasil? Parara de Na coluna destaque bizarro o rei de Fast Food lança Fake Flour Carnha substituída por Batata Frita Ai... E ao termore do J.A. São Paulo conheça as fr YouT günha saindo τα pra v吸 man E o Jornal onions comensión Começando Jornal вспantando Canvando As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Com a Pernambucanas é assim. Você tem dinheiro na conta para usar como quiser. Para participar é fácil. Nas compras acima de R$ 100,00 em modo ou ar e usando sua conta digital, você já ganha R$ 5,00 direto na conta e começa a acumular. A partir daí, quanto mais você usar seu cartão, mais você ganha dinheiro na conta. Isso vale para compras dentro ou fora da nossa loja. Sabe o que também dá dinheiro na conta? Todos os nossos seguros e serviços financeiros. Simples assim. Se você tem empréstimo pessoal, ganha dinheiro de volta. Se você usa Uber, iCood e outros serviços pela nossa carteira digital, também. E se você poupa com a conta digital, ganha mais dinheiro. E o melhor é que no mês seguinte começa tudo de novo. Estar junto do que der e vier é dar dinheiro na sua conta para você usar da forma que preferir. É também trazer cada dia mais inovação e novidades para você. Pernambucanas. Faz parte da família. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados. Mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo o que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo o que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Queda em votos brancos e nulos a funila corrida pela Prefeitura do Rio, aponta Ibope. Faltando pouco mais de duas semanas para os elitores e em azurna, no dia 15 de novembro, pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta-feira, indicou uma redução no percentual dos caiocas que não têm candidato, além de um afunilamento na disputa por vaga no segundo turno da eleição da Prefeitura do Rio. O percentual de brancos e nulos agora é de 15%, uma queda de 8 pontos em relação ao levantamento do Rio, divulgado há duas semanas. Já os que não souberam ou não quiseram opinar, seguem em 5%. Na última semana, a pesquisa da Tafolha já havia apontado tendências semelhantes. Apenas um quinto, os porcentos entrevistados pelo Instituto, não declaram voto em nenhum candidato, somando brancos, nulos e indecisos. Cinco dos quatorze candidatos não pontuaram na pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta-feira. Eduardo Paes segue na liderança, com empate no México na segunda colocação entre Marcelo Crivella e Marta Rocha, do Republicanos e Marta Rocha, do PET. O Eduardo Paes pertence ao DEM, tá gente? O Eduardo Paes que está na liderança. Marcelo Crivella e Marta Rocha estão empatados numericamente. Aqui começa a se distanciar a pontuação de Benedita Silva. Homem de confiança do tráfico da penha e mais dois morrem em confronto de facções. De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas também ficaram feridas no confronto e foram encaminhadas para o hospital. Três pessoas morreram e quatro foram baleadas em confronto entre facções rivais na noite desta sexta-feira no complexo da penha na Zona Norte. De acordo com as primeiras informações, um dos mortos era Alan Ferreira Montenegro, o da Lua. Homem de confiança do tráfico de drogas da região da Chatuba. A Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora, o PP de Chatuba, foram informadas de que sete pessoas feridas deram entrada no Hospital Estadual de Tolivargas, na Penha, e duas pessoas precisaram ser transferidas para o Hospital Municipal Sousa Guiar. No local, os agentes também confirmaram que três pessoas não resistiram aos ferimentos. Segundo informações preliminares, as vítimas foram atingidas por criminosos do Terceiro Comando Público, o TCP, que tentavam atacar a região dominada por traficantes do Comando Vermelho, o CV. De acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado nos acessos à comunidade. Os moradores da região relataram que estava acontecendo a festa de aniversário da filha do da Lua, quando três mortos passaram no local atirando contra as pessoas que participavam da comemoração. A Delegacia de Homicídios da Capital, o DHC, investiga o caso e informou que três corpos foram encaminhados para a identificação no Instituto Médico Legal, IML, do Centro. As dirigências seguem em busca de informações que ajudem a identificar os autores do crime. Corpo de cabo eleitoral assassinado em Magé é enterrado. Renata Castro foi morta a ativos na porta de casa nesta sexta-feira. O corpo da cabo eleitoral da família Cozolino Renata Castro, assassinado na sexta-feira, foi enterrado no fim da manhã deste sábado em Magé. Além de parentes, autoridades políticas e candidatos a vereador na cidade também estiveram presentes no clima de medo. A segurança no cemitério foi reforçada, com o enterro com pelo menos dois carros da política militar. Segundo informação da TV Globo, Renata, que tinha meia idade, 40 anos, costumava andar com seguranças, mas estava sem eles no momento em que foi assassinada na porta de casa com 14 tios no bairro Fragoso. A principal linha de investigação da Deligacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, é a motivação política para o crime, mas outra hipótese também não foi descartada. Renata é a cabo eleitoral da família Cozolino, que já esteve no comando da prefeitura de Magé e vinha recebendo ameaças. Horas antes de ser morta, ela publicou um vídeo relatando ter sido ameaçada pelo vereador Cleverson Vidal, o Clevinho. Além disso, na última quinta-feira, Renata fez uma denúncia na Polícia Federal de Interay, envolvendo a ex-secretária municipal de saúde de Magé, Karine Tavares. Atuais servidores podem perder licença-prêmio, triênio e outros benefícios. Avança no Congresso movimentos parlamentares para que regras da PEC e da Reforma Administrativa alcancem quem já está no serviço público. Apesar de a PEC 32 da Reforma Administrativa prevê o fim de benefícios somente para futuros funcionários públicos, parlamentares buscam incluir os atuais servidores no texto. E vem ganhando força no Congresso Nacional, um movimento para que algumas vantagens, como a aposentadoria compulsória, licença-prêmio, adicionais por termos de serviço, como treino, quinquênio e férias de mais de 30 dias para áreas do Judiciário e Ministério Público, sejam instintas também para quem já está no serviço público. Presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, o deputado Tiago Mitrou, do Novo de Minas, tem sido porta-voz dessas propostas. A coluna Mitrou alegou que esses benefícios são privilégios e revelam discrepâncias entre o setor público e a iniciativa privada. Passar 45 ou 60 dias de férias no ano é um absurdo e nem são todas as carreiras que têm esse direito. Temos de ter uma igualdade dentro do próprio serviço público e com a realidade da população brasileira defendeu. Busca de assinaturas será intensificada. A inclusão dos atuais servidores no item da PEC 32, que trata da extinção de benefícios, é uma das sugestões de emendas que a Frente Parlamentar defende. Mitrou explicou que a mesa, diretor do grupo, aprovou essa proposta e que ele e outros deputados farão a coleta das 171 assinaturas parlamentares da Câmara para que a emenda possa ser protocolada na Comissão Especial. O trabalho para engaiar apoios é intensificado quando a Comissão estiver prestes a ser formada. Aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maio do DEM do Rio, quer abreviar a tramitação da PEC. Ele pretende juntá-la a uma proposta que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e conversou com os partidos de esquerda para custurar essa medida. Assim, o texto vai direto para a Comissão Especial. A aproximação com o setor privado A proposta do Governo Federal chegou ao Congresso em 3 de setembro. Maia recebeu o texto das mãos do ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, pouco depois de o Ministério da Economia detalhar a PEC em uma coletiva. O texto aproxima as regras dos serviços públicos, as da iniciativa privada, e acaba com a instabilidade para futuros funcionários públicos. A PEC também extingue o regime jurídico único e cria cinco novos tipos de vínculos. Desses, somente um modelo de vínculo tem direito à estabilidade no cargo, às carreiras típicas de Estado. Na prática, são as categorias que exercem atividade sem parâmetros do setor público, aquelas que só podem ser exercidas na administração pública, como Polícia Federal e diplomacia, por exemplo. Bom dia do Pão de Açúcar, completa 108 anos. O aniversário do ponto turístico foi no último dia 27, mas a comemoração ficou para este sábado. O tempo chuvoso não impediu os turistas e cariocas de aproveitar o sábado com uma das vistas mais bonitas do rio, o bondino Pão de Açúcar. Um dos ícones da cidade maravilhosa, o ponto turístico, completou 108 anos no último dia 27, mas a comemoração ficou para hoje. Quer dizer, sábado no caso. Os visitantes curtiram a paisagem, como a apresentação de piano rock e de capoeira. No evento, teve também o tradicional parabéns, com direito à distribuição de mil fatias de bolo. Os turistas comemoraram a trégua da chuva e puderam aproveitar o passeio. Estamos voltando depois de dois anos para comemorar nosso aniversário de casamento. É um lugar especial para nós, conta o casal de São Paulo, Camila Alves, de 39, e Ricardo Alves, de 43. Já os amigos que os acompanhavam, Cintia Bertola, de 41, e João André, de 43, visitaram o bondinho pela primeira vez. É lindo. Temos um carinho especial pelo rio e recomendamos que todos venham conhecer essa cidade, disse Cintia. Quem passar pelo local, ainda poderá levar para casa uma foto presente para eternizar o momento e ter sempre como lembrança a experiência vivida no bondinho no Pão de Açúcar. Para garantir a lembrança, bastará fazer um registro pelo parque e publicar nas redes sociais usando as hashtags Bondinho 108 anos e Bondinho Pão de Açúcar. É necessário que o perfil nas redes seja público. A foto deverá ser retirada no balcão de impressão e instalada no mirante. Para o CEO do Bondinho, Sandro Fernandes, o aniversário do Bondinho no Pão de Açúcar tem ainda mais simbolismo e importância neste ano, após cerca de cinco meses de atividade suspensa devido à pandaemia de Covid-19. Este é um momento muito especial para todos nós. Fazendo uma retrospectiva, nos emociona lembrar do fechamento inédito do parque devido a um momento mundial tão delicado. E saber que mesmo com os desafios, estamos este sábado desempenhando a função que mais amamos, recebendo visitantes que nos escolhem para dividir suas histórias e podendo comemorar mais um ano de funcionamento com eles. Celebra. Comemoração de aniversário A economista Júlia Duarte, de 36 anos, morador do Flamengo, resolveu comer uma aniversária de 4 anos do filho, Marco Tava, no local. Ele ama o Bondinho no Pão de Açúcar e resolvemos vir com ele por isso. Nem sabia que era aniversário do Bondinho também. Foi uma surpresa muito legal. A influenciadora digital Ana Beatriz, de 26 anos, do perfil arroba Bia pelo Rio, que mostra os pontos turísticos do Rio no Instagram, fala da sua relação com um dos principais cartões postais da cidade. Amo este lugar. Tem uma das vistas mais incríveis da cidade. Tem o pôr do sol mais bonito, na minha opinião. Poder comemorar esta data, ainda mais depois da Panda Emia, é mágico. Protocolos devem ser seguidos. As atividades comemorativas estão acontecendo no Mirante do Pão de Açúcar, localizado no 2º Morro do Parque. A programação de comemoração do aniversário do Bondinho no Pão de Açúcar segue todas as medidas de saúde e higienização recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelas regras de ouro da Prefeitura do Rio. Achamos bem organizada esta questão de usar máscara e de todos os cuidados. É a nossa primeira vez aqui. Estamos amando. É lindo. Afirma a Rosália de Amorim, de 38 anos, que estava com um grupo de amigas, todas de Manaus, que vieram ao Rio para um congresso religioso. Aliás, a moça tem meu sobrenome, hein? Olha isso. Serviço. O Bondinho no Pão de Açúcar fica localizado na Avenida Paster, 520, na Urca, zona sul do Rio. Ele funciona das 9 da manhã às 8 horas da noite, aos sábados, domingos e feriados. E das 10 da manhã às 8 horas da noite, às segundas, quintas e sextas-feiras. Entrada de visitantes permitida até às 7 horas da noite. O parque não abre às terças e quartas. Valor do ingresso Caioca Maravilha, R$ 58,00 para adulto e R$ 29,00 para crianças de 6 a 12 anos. Em compras online, ainda há mais 5% de desconto. Crianças de até 5 anos não pagam o ingresso. Valor do ingresso, mais Rio, por menos R$ 81,20 apenas para compras online. O desconto não vale para a meia-entrada. Para a visita ao Bondinho no Pão de Açúcar, a orientação é de que o bilhete antecipadamente no site oficial bondinho.com.br, no qual também está disponível o regulamento completo das promoções Carioca Maravilha e mais Rio, por menos, e o rigoroso protocolo de segurança sanitária adotado pelo parque. As medidas de higienização e saúde ainda podem ser conferidas nas redes sociais, arroba bondinho pão de açúcar. O Ministério da Saúde anuncia que atendimento no HFB será retomado na quarta-feira. Setores que voltarão a funcionar são os que não foram atingidos pelo incêndio na última terça-feira. O Ministério da Saúde informou que o atendimento no Hospital Federal de Bom Sucesso, HFB, será retomado a partir da próxima quarta-feira. A decisão foi tomada após reuniões de uma equipe da pasta na Unidade de Saúde da Zona Norte do Rio nesta sexta-feira. Na sexta-feira, funcionários contaram ao Jornal Dia que o retorno estava previsto para acontecer relativamente a partir de terça-feira. Os setores que voltaram a funcionar são os que não foram atingidos pelo incêndio de terça-feira, que levou até o momento cinco pessoas à morte. São eles. Prédio 3, que cuida dos doentes de transplantes renais, doenças autoimunes e problemas do fígado. Prédio 4, setor administrativo. Prédio 5, onde os exames são realizados. Prédio 6. E prédio 6, ambulatório. Tem continuidade às consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, emprego de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais e retirada de resultados. O Ministério divulgou em nota, acrescentando que doação de sangue, emergências, cirurgias, internações, hemodiais e exames de imagem, exames de imagens que funcionavam no prédio que vigou fogo, permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários. A pasta informou ainda que o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que funciona no prédio 2 do Complexo Hospitalar, ainda passará por avaliação técnica para o possível retorno das atividades. A pasta não vai medir esforço para que a totalidade dos serviços voltem à normalidade o mais breve possível, considerando a necessidade de apoio à saúde dos pacientes e aos funcionários, obedecendo a rígidos critérios de segurança. Reforçou. Pazuello segue em hospital após ser internado para a hidratação. O Ministro da Saúde foi diagnosticado com Covid de 19 a 10 dias e deu entrada no hospital DF Star na sexta-feira à noite, após um quadro de desidratação. O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado na manhã deste sábado, dia 31, no hospital particular DF Star, em Brasília, conforme confirmou a Instituição de Saúde. Não há informações ainda sobre uma data para a alta, mas na sexta-feira havia a expectativa de que ele deixasse o hospital este sábado. O general que foi diagnosticado com Covid de 19 a 10 dias e deu entrada no DF Star na sexta-feira à noite, após um quadro de desidratação. O hospital é um dos mais conceituados do DF e recebeu outras autoridades com Covid, com o governador do DF Ibanez Rocha. O Ministério da Saúde não deu informações sobre o estado do ministro neste sábado. Até esta sexta-feira, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no setor militar urbano, na capital federal, e sentiu febre e duas cabeças. No hospital, ele se submeteu a exames de acompanhamento do tratamento da Covid-19 para hidratação e acompanhamento médico, segundo nota do Ministério da Saúde. O procedimento faz parte da conduta, indicada pela equipe médica do ministro. O ministro da saúde costumava comparecer a eventos públicos sem máscara, antes de contrair a doença. No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita para Pazuello no hotel, após ter o desautorizado publicamente, cancelando o acordo para a compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvendo a China. Na ocasião, os dois gravaram um vídeo sem máscara, apesar de o ministro estar contaminado. No vídeo, Pazuello disse que tomou o kit completo contra o Choranavaias, incluindo a hidroxicloroquina, medicamento defendido por Bolsonaro, mas que não tem comprovação científica de eficácia contra a doença. O ministro chegou a dizer que estava zero bala e Bolsonaro a afirmar que Pazuello era mais um caso concreto de que usa a hidroxicloroquina deu certo. Mourão contraria Bolsonaro e afirma que o governo vai sim comprar a vacina desenvolvida na China. Em diversas ocasiões, o presidente já disse que não irá comprar a vacina. O vice-presidente Hamilton Mourão, do BRTB, afirmou em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira, dia 30, que a polêmica em torno da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é briga política com o governador de São Paulo João Dória, do PSDB. Segundo Mourão, é lógico que o governo federal vai comprar doses do imunizante. Já colocamos recursos no Butantan para produzir essa vacina. O governo não vai fugir disso aí. A fala de Mourão, a Veja, difere o posicionamento de Jair Bolsonaro sobre o assunto. Em diversas ocasiões, o presidente já disse que não irá comprar a vacina. Ele chegou a desautorizar um acordo feito pelo Ministério da Saúde, de intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Além disso, Bolsonaro vem tendo embates públicos com Dória sobre a obrigatoriedade da imunização. Dória defende a imunização compulsória no Estado. Já Bolsonaro diz que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória. Ao explicar que não se incomoda quando opiniões suas são rebatidas publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente sustentou que tem vida. Fazer alongamento e exercício de manhã, comer fora de casa e tomar uísque com sua esposa às sextas-feiras e no sábado jogar vôleibol e jogar conversa fora no boteco. Domingos. Domingos saímos para almoçar ou vou à casa do meu filho para um churrasco, relator. Amazônia e eleições. Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Mourão disse em entrevista que não está tudo bem na região, mas legou que o governo federal esteja de braços cruzados diante do desmatamento e de queimadas ou passando a boiada, em referência à fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial de 22 de abril sobre medidas infralegais para afrouxar a legislação ambiental. Mourão defendeu que o governo federal não errou no enfrentamento das ilegalidades na Amazônia e citou reunião com embaixadores na qual diz ter argumentado que o executivo busca coibir que as ilegalidades avancem ou que as extrapolem algo que seria admissível. Mourão está organizando uma viagem à reunião com os diplomatas, principalmente de países europeus, para sobrevoer algumas áreas, inclusive desmatadas. Diante de especulações que Bolsonaro teria vontade de lançar outro candidato à vice para tentar a reeleição em 2022, o general da reserva alegou não estar preocupado com a próxima disputa presidencial, mas admitiu que poderia tentar amavar no Senado. Mourão se diz confortável para discordar do presidente, mas comentou que polêmicas ocorreram porque, na sua visão, ele falou algo sem saber a opinião de Bolsonaro sobre o assunto. A partir do momento em que eu sei o que ele pensa, ficam em silêncio, mesmo que discorde, afirmou a Veja. Ainda na entrevista, o vice-presidente rejeitou a constatação de que há muitos militares no governo, estimando que eles somam cerca de 3 mil, metade do que estão falando, defendeu o diálogo com o governo de turno dos Estados Unidos, independente de ser comandado por Donald Trump ou Joe Biden a partir do ano que vem, e apontou que qualquer empresa comprometida com a soberania, a privacidade e a economia, pode assim disputar o leilão de 5G sem excluir a participação da Huawei. Por fim, Mourão deu motivo de ser um dos poucos integrantes do primeiro escalão do governo federal a não contrair o Novo Show-Round of Ives. Mas, máscara, álcool na mão, álcool para dentro, disse. Justiça determina a impugnação de pesquisa eleitoral feita pelo Instituto Opínio. Na pesquisa divulgada em Saquarema, na região dos Lagos do Rio, pelo jornal Atribuando da região e pelo candidato Rodrigo Borges, existem elementos que apontam irregularidades na pesquisa eleitoral, segundo a juíza eleitoral. A juíza eleitoral, Letícia de Souza Branquinho, decretou na tarde do dia 29 A impugnação da pesquisa realizada pelo Instituto Opínio, divulgada recentemente pelo candidato a prefeito Rodrigo Borges e pelo jornal Atribuando da região. No processo de impugnação, a juíza é clara quando há existirem elementos que apontam irregularidades na pesquisa eleitoral. As pesquisas foram realizadas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Opínio, IBPO, sediado no município de Rio Bonito. Em consulta ao site oficial da Receita Federal, o dia constatou que a empresa é sediada à Rua Santa Clara, no meu 100, no centro de Rio Bonito. Na rua, que é residencial, não há nenhuma identificação visual da empresa ou das muitas outras atividades econômicas atreladas ao seu CNPJ. Com o nome empresarial de RHTF, Serviços de Pesquisa Limitada, a empresa possui outras 98 atividades secundárias que vão de serviços de confecção, passando por gráfica, construção civil, pintura e sinalização de vias aeroportos, instalações elétricas e hidráulicas, sonorização e iluminação, lanternagem de veículos, comércio de artigos de cama, mesa e banho, materiais de construção, transporte de passageiros, estacionamento e reboque de veículos, estúdios de rádio, gestão empresarial, agências de publicidade, filmagem e festas, desdiação de pragas, atividade de limpeza, restauração de obras de arte, a agências matrimoniais. O Instituto Tupinho já teve outros problemas na Justiça Eleitoral. Nesta semana, a coligação Junspun do Romagnan, que concorre à Prefeitura de Cabo Frio, entrou com uma ação no TRE do Rio, solicitando a impugnação do registro e a não divulgação da pesquisa eleitoral registrada, sob o número 06891 de 2020. De acordo com a decisão na 16ª Zona Eleitoral de Cabo Frio, a pesquisa realizada pelo Instituto Tupinho apresenta alimentos que demonstram circunstancialmente a inidoneidade do responsável pela pesquisa, além de não obter o seu estabelecido no que determina o artigo 2º, incisos 2 e 8, da resolução do TSE nº 23.600 de 2019. Após a decisão, toda a divulgação sobre a pesquisa foi proibida no município de Cabo Frio, bem como na imprensa estadual. O Instituto Opinion foi notificado a entregar os dados à pesquisa realizada para análise e apuração externa. Além de Saquareme e Cabo Frio, o Instituto realizou outras pesquisas em Arauama, Rio Bonito, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, Cardoso Moreira, Itabuaí, Arraial do Cabo, Amação de Búzios, Itaguaí e Tanguá. O número de mortos por terremoto no Maegeu sobe para 27. O número confirmado de mortos pelo terremoto que atingiu Maegeu, próximo da Turquia, subiu para 27. Foram 25 no país e outros 2 na ilha grega de Samos. Os seguidos são ao menos 804. As informações são da Anadolu, agência de notícias estatal turca e da TV grega EPT. O tremor de 6,6 graus na escala Richter atingiu o local na sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. O centro foi a uma profundidade de 16,5 km. O horário do tremor foi às 2,51 da tarde do horário local, ou 8,51 da manhã no horário de Brasília. Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, foi a mais atingida. Prédios desabaram com a força do terremoto. O tremor também causou um tsunami. O ministro da Saúde do país, Faitin Koka, disse que 435 pessoas estão sendo atendidas, 25 em tratamento intensivo e 9 com cirurgias em andamento, quando as informações foram divulgadas. A AFAD, a agência de gerenciamento de desastres da Turquia, em tradução livre, afirmou que foram detectados ao menos 470 tremorias secundárias, incluindo 35 com magnitude acima de 4 graus. Segundo o governo do país, mais de 100 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros deixados pelo terremoto. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, manifestou-se por meio do Twitter sobre o terremoto e prometeu ajuda a todos os cidadãos. Tomamos medidas para iniciar o trabalho necessário na região com todas as nossas instituições. A presidenta da Grécia, Katerina Sakela Lopoulou, lamentou o terremoto no Twitter. Botafogo, anuncia a contratação do atacante colombiano Ivan Angulo. Jogador de 21 anos chega para o empréstimo ao vinegro até o fim do caiocão de 2021. Botafogo, anuncia a contratação do colombiano Ivan Angulo neste sábado. Aos 21 anos, o atacante pertence ao Palmeiras e chega ao alvinegro para o empréstimo até o fim do campeonato de caiocas de 2021. Ivan Angulo, estava no Cruzeiro para o empréstimo desde janeiro, enfrentando o alve-verde, pediu o retorno do jogador devido à panda Emia da Covid-19. Quando as competições voltaram, o colombiano voltou à raposa. Porém, a equipe mineira estava punida pela FIFA devido a uma dívida com o Zoya da Ucrânia pela contratação de William e não pôde registrar novos jogadores. Botafogo teve um empréstimo sem custos, apenas dividindo salários com o palmeiras. Ivan Angulo foi revelado pelo Envigado, Futebol Clube da Colômbia, e colecionou convocações para a seleção de base do país no ano passado. Na atual temporada, o atacante apenas disputou seis jogos. Odair Helman projeta duelo contra o Fortaleza. São fortes em casa. Técnico do Fluminense faz boa temporada com o clube, que está no G4 do Brasileiro. Em autão do Campeonato Brasileiro, ocupando o G4 do torneio, o Fluminense encara o Fortaleza neste sábado, às nove horas da noite. No Castelão, a equipe de Odair Helman tenta manter a invencibilidade dos sete jogos na temporada. O treinador tricolor projetou o duelo contra o time de Rogério Senne, que também faz bom trabalho. O Fortaleza está fazendo uma boa campanha. Hoje é item time nas mãos. Faz um trabalho muito consistente, organizado, de muita velocidade, que se movimenta com naturalidade por causa do trabalho já consolidado, disse Odair Helman ao Saito do Fluminense antes de complementar. São muito fortes dentro de casa, mas vamos buscar mais uma vitória fora, que traz muita importância para a nossa caminhada, como foi contra o Atlético Paranaense, a nossa primeira fora do Rio no campeonato. Trabalhamos durante a semana para vir aqui e repetir essa atuação para conquistar a vitória. Encerrou. VP do Flamengo comenta a negociação com Diego Alves. Não resolvemos, mas estamos trabalhando. Tratativas se arrastam algumas semanas e goleiro pode deixar o clube a partir de janeiro. A negociação pela prorrogação do contrato de Diego Alves com o Flamengo já se estende por meses. Contudo, com o vínculo do goleiro se encerrando em dois meses, no fim deste ano, a diretoria trata a situação com urgência. Em entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro, o VP de futebol Marcos Brás comentou o cenário, ressaltando a importância do camisa 1. De acordo com o Brás, as duas partes estão interessadas na permanência do atleta no Ninho. Estamos se tratando com ele. É bom se falar. O Diego Alves foi uma pessoa importantíssima nesses quase dois anos. Prefiro falar enquanto estive ao lado dele, que é de janeiro de 2019 para cá. É importantíssimo para o grupo, uma pessoa que não tem o que falar. É um dos líderes da equipe e contribui muito no dia a dia, afirmou Marcos Brás antes de falar sobre a questão financeira. A parte financeira é normal de se questionar ou de ser questionado. Trato isso como um está na atualidade e deixo o outro lado assim também. Diego tem mais dois meses de contrato. Isso está mais do que na hora de resolvermos isso. Mas ainda não está resolvido. Ele é super profissional. Foi para o jogo na quarta. Vai para o jogo no domingo. Não resolvemos, mas estamos trabalhando em cima disso. Estamos empenhados em conseguir o mais rápido possível isso, disse. Muito bem. Em um vídeo recém-publicado por Rafael Cota, do canal Barbaridade no YouTube, detalhes da novela envolvendo negociação entre Diego Alves e Flamengo foram externados. Cota é membro da agência que trabalha com o setor de marketing e imagem do goleiro. E, de acordo com ele, uma entrave no departamento financeiro do Flamengo mudou o cenário, que já estava resolvido e impediu a confirmação do novo acordo por hora. A questão já havia sido resolvida, mas não havia motivo aparente para retomar a discussão. Os valores tinham sido acordados. E isso frustrou muito as partes. O Diego Alves foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira. Mesmo sem saber se vai renovar ou não, porque está disposto a ajudar. Chegam propostas boas para ele sair. O próprio Flamengo pediu para que ele ignorasse. E o próprio Diego Alves falou para o staff que não quis ouvir as propostas que não fossem do Flamengo. E que quer sim ficar no Flamengo, disse. Repórter da Globo faz alerta sobre o bom momento de Hugo Neneca. O Flamengo tem dado chances aos rivais. Na opinião do jornalista, o rubro negro tem sido pressionado. O jovem goleiro do Flamengo, Hugo Souza, vem vivendo um grande momento na equipe caioca. No entanto, o repórter de Globo é que faria fez uma reflexão sobre a fase do jogador. Na opinião dele, o grande destaque que Neneca vem tendo se deve a erros defensivos da equipe de Domenech Torrent. Para a reflexão, o Neneca está arrebentando também para a sorte do Flamengo. Porque eu acho que o time vem permitindo aos adversários muitas chances claras de gol. Na quarta-feira foi assim, contra o Inter no primeiro tempo. Talvez as mudanças forçadas dos zagueiros e a falta de Rodrigo Caio tenham a ver com isso. Escrevendo seu perfil no Twitter. O Flamengo volta aos gramados no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O adversário sai ao São Paulo, no Maracanã, às 4 horas da tarde. Jorge Jesus critica a Barcelona e gera polêmica na imprensa espanhola. O Benfica recebeu elogios após vitória na UEFA Europa League. O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, hoje no Benfica, causou polêmica na Espanha após criticar o Barcelona do holandês Ronald Koeman, que acaba de vencer a Juventus na Champions League. Durante uma coletiva de imprensa, após vencer o estándar de Liege na UEFA Europa League, o treinador fugiu de uma comparação do desempenho da sua equipe com o gigante espanhol. Tudo começou após o atacante do time adversário, Médica Arcella, elogiar o Benfica na saída de campo. Na primeira parte, tivemos muito pouca aposta de bola. Com Pizzi e Tarapte, o Benfica parece Barcelona, comentou. Essas palavras não agradaram a Jorge Jesus. Não é que parecemos com o Barcelona. O de alguns anos atrás, sim, mas o de agora não tem nada. Não quero que se pareça com o de agora, mas não me importaria se fosse parecido com o outro. E bateu ele, elogiando a evolução do Benfica. Esta equipe está em uma ideia de jogo cada vez mais identificada. Os jogadores do futebol confiam nela e aparecem cada vez mais, afirmou. A imprensa online espanhola não demorou a replicar as palavras de Jorge Jesus. O jornal Sport aponta que o treinador menosprezou a equipe orientada por Ronald Koeman. Já o Aas apontou que o português atirou contra o Barça. O Benfica superou o time belga em um jogo em que finalizou 16 vezes, 10 a mais do que o adversário. E registrou 66,2% de posse de bola. Com o triunfo, os encarnados lideram o grupo D, com os mesmos 6 pontos do Rangers. Lec Posman e Standard Liège estão zerados. Vindo as sete vitórias seguidas, o time de Jorge Jesus voltará a campo na segunda-feira, quando visitar a Boa Vista, às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília, pelo Campeonato Português, com transmissão do canal Fox Sports. O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, hoje do Benfica, causou polêmica na Espanha, após criticar o Barcelona do holandês Ronald Koeman, que acaba de vencer a Juventus na Champions League, na Liga dos Campeões da UEFA. Durante uma coletiva de imprensa, após vencer o Standard Liège na Liga Europa, o treinador fugiu de uma comparação do desempenho da sua equipe com o gigante espanhol. Tudo começou após o atacante do time adversário, Mery Carcela, elogiar o Benfica na saída de campo. Espera, espera, espera. Essa notícia está sendo repetida duas vezes, não está? É. Mas, então, às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília, o Benfica enfrenta o Boa Vista, no Campeonato Português, às 6 horas da tarde, com transmissão do canal Fox Sports, às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília. No caso, às 9 horas da noite, provavelmente, pelo horário de Lisboa. Ou às 10 horas da noite, alguma coisa assim. O pessoal que está me vendo em Portugal, abração aí aos portugueses, aos portugas. Dupla de apresentadores estreia em programa do Sport TV no próximo dia 9. Magno Navarro e Igor Rodrigues seriam responsáveis por apresentar a atração. O Tanaio do Sport TV ganha cada 9 no dia 9 de novembro. Quando estreia a dupla de apresentadores, formada pelo humorista Magno Navarro e o jornalista Igor Rodrigues. Os debates e as últimas novidades sobre o mundo do futebol continuam na pauta, mas o programa terá mais humor e entretenimento, com disputas entre torcedores, esquetes, entrevistas e, claro, as famosas imitações de personalidades do futebol feitas por Magno Navarro. O programa vai se aproximar da essência do torcedor brasileiro, com resenha, zoeira, mas sem perder o objetivo de informar o que acontece no mundo esportivo. Vamos trazer notícias dos clubes com pontos de vista diferentes, com leveza e humor, mas sempre com responsabilidade, diz Magno Navarro. Estou feliz demais pela oportunidade e me preparando muito para a estreia. O Tanaio é um dos programas mais tradicionais do Sport TV e vamos respeitar esta história. O objetivo é ter uma leveza de linguagem, aliada à informação que sempre foi o carro-chefe. Comenta Igor, que faz parte da equipe do Bola Quadrada, programa de desafios sobre o futebol exibido no Sport TV e no Globo Esporte. Muito bem, vamos lembrar que nós estamos apresentando o jornal André Morinho, jornal cheio de notícias até o fim, tá? Lucas Claro admite que pensou em deixar o Fluminense por falta de oportunidades. Atualmente, o zagueiro vive boa fase com a camisa tricolor. Vivendo grande fase, o zagueiro Lucas Claro tem sido peça importante do Fluminense no Brasileirão. No entanto, nem sempre foi assim. Em entrevista à ESPN, o defensor admitiu que chegou a cogitar deixar o clube por conta da demora para ter oportunidades na equipe. Para confessar, pensei em deixar o clube. Eu peguei o segundo turno brasileiro completo. Acabei não tendo muitas oportunidades. Mas, por outro lado, eu cheguei ao clube depois de estar quatro meses sem jogar. Então, primeiro eu tive de preparar a parte física, o que acabou atrasando um pouco. E sem contar que naquele momento, o Nino e o Digão foram extremamente importantes para a nossa arrancada, afirmou. Claro, também ressaltou a importância de Odair Helman para que conseguisse dar a volta por cima e conquistar seu espaço no time tricolor. O clube me deu respaldo. Falou que ia contar comigo. Odair falou que contava comigo. Comecei jogando por conta da lesão do Frazã, Nino na seleção brasileira. Digão resolvendo questões contratuais. Então, foi muito importante para mim. Pus mostrar meu valor. Depois saí, mas muito tranquilo. Por todos já me conhecerem, declarou. As boas atuações acabaram fazendo com que o Lucas Claro se valorizasse junto à diretoria do tricolor. Recentemente, o zagueiro renovou seu contrato e ficaram nas lanjeiras até 2022. Diz gente do Botafogo, confirma recusas de Roger Machado e Daniel Garneiro. Diz gente do futebol da equipe, Tulo Lustosa afirmou que novo técnico pode ser definido ainda neste sábado. A procura de um novo treinador, após o desligamento de Bruno Lazzaroni, Botafogo, fez vários contatos com técnicos dentro e fora do Brasil. Mas todos sem sucesso. Em entrevista ao Globo Esporte, quer dizer, ao GE.globo, que é o site do Globo Esporte, Tulo Lustosa, a gerente de futebol da equipe, confirmou-se contatos por Roger Machado, ex-Bahia, e Daniel Garneiro, ex-Olimpia. Muitos nomes surgiram, muita especulação. Tem um treinador que não fez proposta, mas procurei, que foi o Roger Machado. Ele não quis ouvir proposta, porque não quer pegar dois trabalhos na mesma competição. E o Garneiro, que nós fomos atrás, ninguém além desses dois tinha recebido o contato oficial do Botafogo, disse antes de completar. Fizemos muitos contatos, um deles com esse treinador estrangeiro, o Garneiro. Falamos com o agente dele, chegamos a falar de valores. Ele não aceitou, mas agradeceu o contato. Diz que não poderia assumir por questões pessoais. Ele tem outro projeto. Encerrou tudo. O Botafogo enfrenta o Ceará neste sábado, às 5 horas da tarde, no Newton Sanz, no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Na zona norte do Rio. Próximo ao estágio. Aliás, próximo à estação olímpica do Engenho de Dentro. Ricardo Sapinto diz que deseja tempo para realizar bom trabalho no Vasco. Técnico do Cruz Maltino, venceu a primeira, sob o comando da equipe. Na última quarta, sobre o CACAS. O convidado desta semana, do aqui com o Benja, no Fox Sports, é o novo técnico do Vasco, Ricardo Sapinto. Contratado este mês pelo Cruz Maltino, o treinador português, falou sobre sua vinda para o futebol brasileiro. E traçou um paralelo com o futebol europeu. Fala-se muito da falta de paciência dos dirigentes do Brasil de esperar resultados. Temos, no futebol europeu, uma metodologia de que as coisas acontecem com o trabalho. E é preciso algum tempo para que isso se veja. Durante a entrevista exclusiva ao Fox Sports, o treinador apontou que essas diferenças foram avaliadas antes de tomar sua decisão, que classificou como um risco. Meu contrato vai até o final do Brasileirão, até fevereiro. E espero ter tempo suficiente para realizar um bom trabalho. Mas são os riscos da profissão. Disse ele, completando, que no futebol tudo é possível. Sobre sua perspectiva de atuação durante o período de contrato com o Clube Caioca, que poderá ser estendido. Minha primeira grande preocupação foi ganhar, para dar mais ânimo para a equipe. E isso foi conseguido, esta semana, finalmente. Com o apoio da torcida, o Vasco terá capacidade para reagir e se estabilizar. O Aqui, com bem de inédito, vai ao ar, a meia-noite deste sábado, para domingo, no canal Fox Sports. Independiente aceita nova oferta por Benítez e presidente do Vasco deve ir à Argentina a fechar negócio. Cruz Maltino aceitou pagar a pedida inicial aos argentinos de R$ 22 milhões por 60% dos direitos do Meia. Martin Benítez está perto de ficar no Vasco. Após meses de negociações, o Clube Caioca e o Independiente da Argentina negociam os últimos ajustes para um desfecho na próxima semana. Após a primeira oferta, R$ 3 milhões por 50% ter sido recusada, o Vasco aumentou os valores. O Cruz Maltino aceitou pagar a pedida inicial aos argentinos de R$ 4 milhões, ou R$ 22 milhões, por 60% dos direitos de Benítez. A forma de pagamento também já está acordada. R$ 2 milhões e meio de dólares, pouco mais de R$ 14 milhões à vista, e o restante cerca de R$ 8 milhões, parcelado em duas vezes no próximo ano. Recebemos bem a proposta do Vasco. Esperamos fechar com o presidente Alexandre Campello. O presidente do Vasco chegaria a Buenos Aires na próxima semana, disse o diretor esportivo do Independiente, Jorge Damiani, em entrevista ao GR. Vice de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, também confirmou que o final feliz se aproxima. Está sim, está sim, em vez de acertar, praticamente. Estão conversando. Ele, Campello, vai se atualizar da real proposta, e aí é partir para lá dentro. Não sei se Campello irá à Argentina. É provável que sim. Tente perguntar para ele. Está próximo de acertar. Podem não ser esses valores, mas estão bem adiantados as coisas. Band nega show de talentos na grade de programação. Supostos produtores usam as redes sociais para convidar novos participantes e cobram de 300 a 3 mil reais de cada candidato. Cuidado com falsas promessas. Supostos produtores de um programa de televisão chamado Eu Sou Mais Eu, uma espécie de show de talentos, têm usado as redes sociais para convidar pessoas para participar do programa. E cobram de 300 a 3 mil reais de cada candidato, para mostrar em seus talentos na telinha da Banjo Paulista. Entramos em contato com a emissora e soubemos que este programa não está na grade da emissora, nem previsto para 2021. O que houve é que cotaram o preço do horário há algum tempo. Em suma, a atração não existe. E eles têm usado a logomarca da emissora em todo material de divulgação. Então, fiquem espertos e não caiam no golpe. Essa notícia está na coluna da Fábio Oliveira. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de O Dia, a atriz da Globo é vítima de um golpe de estelionato. Em intérprete da personagem Joana, na novela Amor de Mãe, Cacau Tony perde 3 mil reais como calção de um aluguel de imóvel. Em intérprete da personagem Joana, na novela Amor de Mãe da Globo, a atriz Cacau Tony sofreu recentemente um golpe de estelionato. Ela e o marido Lucas Rossi estavam interessados na locação de um apartamento no Rio de Janeiro. Buscaram ofertas na internet e encontraram um apartamento ideal. Entraram em contato com a dona do imóvel, que os convidou para conhecerem o apartamento. Eles visitaram, gostaram e deram andamento na locação. Após encaminhar em todos os seus documentos pessoais e comprovantes de renda, a suposta proprietária enviou um contrato de locação com firma e conhecida em cartório e solicitou o pagamento de 3 mil reais, mas o casal depositou somente 3 mil reais como calção. Só que eles foram informados pelo porteiro do edifício que tudo não passava de um golpe. Depois que o funcionário falou com o Bernadéu, dono do imóvel. A atriz e o marido fizeram um boletim de ocorrência e contrataram um advogado. Afinal, correm o risco de utilizar indevinamente seus dados para golpes frutusos, além de ter prejuízo financeiro. Cacau decidiu tornar o caso público para servir de alerta. Cuidado com a compra de imóvel, gente. Tem que ter alguém muito... Tem que ter alguém... Olha o viu com esses contratos com imóveis ou com essas compras de imóveis. Tem que estar muito esperto quanto a isso. Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Ela puxou até uma faca para a minha mulher, diz Nunes sobre a ex. Ex-jogador Flamengo acusa a Sawana de sempre criar problemas e não aceitar a separação. O ex-jogador Nunes resolveu abrir o jogo sobre a confusão que há anos envolve a ex-mulher Sawana Nunes e a atual Cassandra Paz. Ontem, quer dizer, na sexta-feira, no caso, o trio se encontrou em um dos restaurantes da sede do Flamengo na Gávea e rolou um barraco daqueles. Ela está sempre criando problemas. Eu não vivo com a Sawana há 15 anos. Estava no clube, sim, com a Cassandra, quando ela chegou já criando mal o barraco. Puxou até uma faca para a minha mulher e eu tive de intervir, ficar no meio para acalmar a situação. Quem começou a confusão foi ela e a minha filha Jéssica, contou o ex-atacante a coluna. Nunes não entende a perseguição da ex que espalha se é a mulher verdadeira e aponta a Cassandra como amante. Mentira, a Cassandra é minha mulher. Eu fui casado com a Sawana. Não deu certo, infelizmente. Eu me separei. Temos dois filhos. Eu dou toda a assistência para eles. Mas não entendo por que ela tem essa implicância. Já são 15 anos separados. Eu não tenho o direito de ser feliz? Questionou. Esta não foi a primeira vez que Cassandra e Sawana se envolveram em uma confusão no clube. No ano passado, as duas se estranharam na inauguração do Busto de Nunes, um adversário do Flamengo, no feriado da Proclamação da República. Fico chateado porque eu nunca tive meu nome envolvido em escândalo. Não tenho rabo preso com ninguém. Nunca me envolvi com drogas nem bebidas. E aí vejo meu nome estampado em uma calúnia inventada pela minha ex. Não vou permitir. Se ela não aceita a separação, é um problema dela. Eu quero ser feliz. André Suarque quer de volta as doações que fez para a Igreja Universal. Modelo admite que pode entrar na justiça para conseguir o dinheiro. André Suarque decidiu pedir de volta todas as doações que fez a Igreja Evangelica, que frequentava até pouco tempo atrás. Conversei amigadamente com a Igreja para eles me devolver as doações que fez nos últimos anos. Mas infelizmente não tive retorno ainda. Não queria entrar na justiça. Declarou a Modelo, que recebeu várias críticas após a publicação do post e resolveu fechar os comentários. A ex-vice Miss Bumbum, contratada da Record Rio Grande do Sul. Até março de 2021, deixou a Universal por conta das críticas e revelou ter pegado o ranço da Igreja. As doações, segundo André Suarque, foram feitas com o lucro que ela teve no seu primeiro livro, Morri para Viver. Inclusive eu tenho este livro. O livro da André Suarque, Morri para Viver. Ela que se envolveu em prostituição e tal. Desde quando... E ela contou que foi abusada também, quando criança. Bom, ela é lá no Rio Grande do Sul. Aqui é a terra dela. Mas ela já morou em lugares ricos. Ela namorou traficante e tal. E por aí vai. Namorou cantor. Namorou por... Namorou, mas sim, por interesse, né? E por aí vai, né? A conversão à Igreja Evangélica aconteceu quando ela... É quando... Ela quase morreu devido a... A sepse na perna. Muito bem. Na coluna da Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Maraísa dá uma cantada em Danilo Gentili. Cantora fez um elogio ao apresentador do SPT, que vestia um triquine, estilo personagem Bora, durante o The Noite. Solteira, após o fim do namoro com o cantor Fabrício, no início de outubro, Maraísa resolveu ir à luta e deu uma cantada em Danilo Gentili, na madrugada deste sábado, dia 31. Ao ver o apresentador do SPT imitando Bora, personagem do humorista britânico Sacha Baron Cohen, vestindo um triquine mínimo do The Noite, ela fez um elogio no Twitter. Que miragem, escreveu ao lado de um emoji apaixonado. Não satisfeita, ela publicou. Essa nos três sonhos, continuou a cantora. Maraísa e Gentili já trocaram cantados nas redes sociais, em outras ocasiões, e já deram um beijinho na televisão. Alguns fãs acreditam que tudo não passa de brincadeira, mas há quem torça para que eles virem um casal. Será que rola? Vamos torcer, né? Cleo surge nua na cama e deseja boa noite aos fãs. Atriz e cantora deixou à mostra as diversas tatuagens espalhadas pelo corpo. Aliás, olha só, Cleo, hein? Muito gata, viu? Cleo gosta de levar seus seguidores ao Delirio com suas fotos sensuais. Na madrugada deste sábado, dia 31, a cantora e atriz usou o Instagram para postar a foto em que apareceu nua, deitada na cama. A atriz caprichou no carão, deixou à mostra as diversas tatuagens espalhadas pelo corpo e ainda desejou boa noite aos fãs. Em poucos minutos, o clique ganhou vários curtidos e comentários mais quentes e desapareceu da rede social. Mas, um amigo da coluna tinha salva foto. Olha isso, gente. Que cara de sorte, hein? Então, gente. Flávia Alessandra, ainda na coluna da Flávia Oliveira, ou melhor, da Fábia Oliveira de Udia. Agora sim, outra Flávia. Agora sim, é que eu fiz confusão com Flávia, porque eu vou falar agora da Flávia. Flávia Alessandra posa só de lençol para celebrar 10 milhões de seguidores. Mulher do apresonador, Otaviano Costa, apresonador e ator Otaviano Costa, diz que não tem roupa. Flávia Alessandra compartilhou um novo clique, bem ousado, para celebrar ter chegado aos 10 milhões de seguidores no Instagram. Aos 46 anos, a atriz posou nua, coberta apenas por um tecido, em um ensaio especial pela marca. Não tenho nem roupa para ter 10 milhões de seguidores no Instagram. Literalmente, esse clique exclusivo é para vocês. Ele é mais do que uma comemoração. Feliz demais pelo carinho e pela troca de AI com vocês. Muito, muito obrigada por me acompanhar diariamente. Amo ler cada mensagem. Começou ela na legenda. A mulher de Otaviano Costa, aproveitou para anunciar o lançamento de seu brechó virtual, em que irá vender peças suas com lucro revertido para ONGs. Ainda na coluna da Fábio de Viver, Luciana Gimenez, comemora o aniversário em Trancoso. Apresentadores? Na companhia dos filhos e do namorado. No próximo dia 3, Luciana Gimenez assopra velhinhas e para comemorar o aniversário. Ela embarcou nesta sexta-feira, dia 30, à tarde, para Trancoso, na Bahia, com os filhos Lorenzo, Lucas e o namorado Gato no Vale do Eco, dado búfara. A apresentadora optou pelo lugar para estar conectada a sol e praia, duas paixões de Luciana. Na cidade baiana, ela será cuidada por Manu Carvalho, produtora responsável por 10 entre 10 famosos, que aterrissa em Trancoso. Ainda na coluna da Fábio de Viver, de O Dia. Anitta vai ter perfil em site de conteúdo adulto. A cantora diz que quer mais um canal de interação com os fãs. Anitta terá um perfil no OnlyFans, site que oferece conteúdos pagos, exclusivos para inscritos. A própria cantora contou a novidade durante uma live, na madrugada deste sábado. Calma, minha gente, calma. Por enquanto, a poderosa não pretende publicar suas intimidades. Ela diz que pretende criar um perfil para divulgar seus trabalhos artísticos e manter um novo canal de interação com os fãs. Não tinha provas da existência do site, mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil. A Anitta vai seguir o caminho de Cardi B e Tyga, que usam sites para interagir com os fãs e publicar conteúdos, digamos, mais íntimos para os fãs. Vai vendo, olha isso. Essa Anitta é de babá, viu? Olha isso. Morre Sean Connery, intérprete de James Bond, aos 90 anos. A informação foi divulgada pelo site da BBC na manhã deste sábado. O ator escocês Sean Connery, conhecido pelo papel do agente James Bond, morreu aos 90 anos. O anúncio foi feito na manhã deste sábado, dia 31, pela família do ator, a BBC. Ele morreu enquanto dormia durante uma estada, ou estadia, como que é, nas Bahamas. De acordo com a BBC, o ator enfrentava problemas de saúde há algum tempo. Connery foi o primeiro a interpretar o icônico Agente 007 nos cinemas e fez parte de sete filmes da franquia. Ele foi vencedor de um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1988 pelo filme Os Intocáveis. O ator também venceu dois baftas e três globos de ouro. Ele celebrou o último aniversário em agosto. Nos anos 2000, Sean Connery foi condecorado pela rainha Elizabeth II e recebeu o título da Ordem da Cavalaria. Sean Connery viu o astro da noite para o dia. Em 25 de agosto, em pleno isolamento da panda Emya, Sean Connery completou 90 anos. Nasceu em 1930 em Fountain Bridge, em Edimburgo, no Reino Unido da Grã-Bretanha. Thomas Sean Connery militou pela independência da Escócia, mas há muito tempo fixou a residência em Nassau, Nas Bahamas, para fugir ao rigor do físico do tanque. E foi Nas Bahamas que Sean Connery morreu neste dia 31 em que se comemora o Halloween. No imaginário do público, ele foi talvez o melhor intérprete de James Bond, formatando a gente, com licença, a matar em filmes de grande apelo popular. Nunca quis ficar preso ao papel e levou uma importante carreira paralela, fazendo grandes filmes de grandes atores. Filho de pai católico e mãe protestante, Connery foi eleiteiro na juventude. Trabalhou como motorista de caminhão e modelo vivo para artistas do Colégio Real de Arte de Edimburgo. Terceiro colocado no concurso de Mister Universo, foi levado por um amigo para fazer um teste para o musical South Pacific, cujo título em português é Ao Sul do Pacífico, em português brasileiro. Aprovado, participou do coro da peça. Estreou no cinema, sem crédito, fazendo ponto em Lalex in the Screen, de 1955. Nos quatro anos seguintes, continuou fazendo pequenos papéis em filmes e peças, até A Maior Aventura de Tarzan, de John Guillermin, de 1959. O filme é considerado um dos melhores com o personagem criado pelo escritor Edgar Rice Burroughs. Connery faz o vilão, Gordon Scott é Tarzan. É, esse é o grito conhecido do Tarzan. Em 1962, a história mudou, quando foi escolhido para interpretar James Bond em Doctor No, no Brasil. O satânico Doctor No, criado pelo escritor Ian Fleming, 007, tornara-se um fenômeno nos livros, quando o então presidente John Fitzgerald Kennedy, disse que seguir suas aventuras é o maior divertimento para aliviar as tensões do cargo. Terence Young, que dirigiu o filme, contava que não foi fácil ensinar etiqueta e elegância ao rude escocês, mas o público imediatamente correspondeu e Sean Connery viu o astro da noite para o dia. Seguiu fazendo personagem em Moscou contra 007, de Terence Young, 007 contra Goldfinger, de Guy Hamilton, 007 contra A Chantagem Atômica, de Terence Young. E, com 007, só se vive duas vezes, de Lewis Gilbert. Cansado da figura, rompeu com o papel, mas voltou mais uma vez em 007, Os Diamantes São Eternos, de Guy Hamilton. Nos anos 1980, e desta vez fora da série oficial, despediu-se do papel em Nunca Mais Outra Vez, de Irving Kirchner. Connery, tinha o Psyc de Hull, e o Murcínico, de 007. Cada vez mais a vontade no papel, ele seguiu nos anos 1960 e 1970, uma carreira paralela. Filmou com Alfred Hitchcock, em Marnie, As Confissões de Maladro, em Irving Kirchner, de Sublime Loucura, Martin Rittet, Vertiei no Inferno, seu maior filme, John Huston, o Homem que Queria Ser Rei, e Richard Lassler, Robin and Marian, manteve uma bem-sucedida parceria com Sidney Lumet, em A Colina dos Homens Perdidos, o golpe de John Anderson, até os deuses erram, e assassinato no Orient Express. Foi com esses diretores que Connery fez a passagem de astro para grande ator. Tornou-se respeitado, tanto quanto admirado. Ganhou o BAFTA de Melhor Ator, de 1986, por O Nome da Rosa, que John Jacques Annot adaptou do livro de Humberto Eco, e o Oscar de Melhor Ator, com a Jovante, por Os Intocáveis, de Brian De Palma, em 1987. Dois anos depois, Steven Spielberg fez dele o pai de Indiana Jones em A Última Cruzada. A forma irônica, como ele chamava Harrison Ford, de Junior, contribuiu e muito para o charme do filme. Aliás, parabéns, aliás, Sean Connery merece um lugar no país. Merece um lugar no país, o Sean Connery. Ken Frazier, da Merck, diz que pressa para vacinar é para liberar o carnaval brasileiro. Para a presidência da Merck, Ken Frazier, o Brasil só tem pressa para vacinar a população por causa do carnaval 2021 e por questões meramente financeiras. E seguimos de vacina. Como foi falado anteriormente, a corrida pela liberação da primeira vacina contra a Covid-19 está a todo vapor. Já temos algumas boas candidatas e todo o processo de desenvolvimento do imunizante está acontecendo em tempo recorde. Apesar disso, nem tudo são flores. Muitas pessoas vão criticando o trabalho feito pelos pesquisadores, seja por público preconceito devido ao origem de determinada vacina ou por medo de acreditar em fake news absurdas sobre o assunto, como a mudança do DNA. Nos últimos dias, uma história em particular tem feito sucesso nas redes sociais. De acordo com a publicação, o presidente da farmacêutica alemã Merck, Ken Frazier, teria afirmado que a pressa para vacinar a população brasileira seria meramente financeira. O motivo, segundo o texto, Ken Frazier tenha dito que a pressa estaria relacionada com a liberação do carnaval 2021 e que os agentes de saúde estariam mentindo criminosamente para o povo brasileiro. Confia! Prometer vacina para a Covid-19 em 2020 é grave de serviço ao público, avalia a presença da Merck. A pressa para vacinar é meramente financeira para poder liberar o carnaval, mentindo criminosamente para o povo brasileiro. Kenneth Carlton Frazier, presidente e CEO da principal produtora de vacinas do mundo, a gigante farmacêutica Merck. Ken Frazier, da Merck, disse que pressa para vacinar é para liberar o carnaval brasileiro. A suposta declaração caiu como uma bomba nas redes sociais, em especial no Facebook. As publicações já são centenas de compartilhamentos. Apesar disso, a história não tem nada de real. Basta olhar para a publicação para perceber alguns equívocos. O texto apresenta diversas características de fake news na internet, como o caráter vago, bastante alarmista e a falta de fontes confiáveis. Além disso, fake news sobre as vacinas contra a Covid-19 não tem faltado na internet. A equipe do Boaz.org já desmentiu em números delas, como aqui dizia que a vacina poderia alterar o DNA e causar homossexualidade. Também a que indicava que um dos voluntariados que participou da fase de testes da vacina de Oxford tenha morrido em decorrência da vacina. E, por fim, a que apontava que uma vacina contra a Covid-19 teria matado três jovens e destruído uma família. Ao procurar por outras informações, descobrimos que a história surgiu após uma entrevista do presidente da farmacêutica Merck, Ken Frazier. Em julho de 2020, Frazier concedeu uma entrevista onde falava sobre a corrida das vacinas contra a Covid-19. Em determinado momento, Frazier afirmou que pessoas que possuem, estando dando esperanças de que uma vacina seria desenvolvida até o fim de 2020, estariam prestando um grave de serviço ao público. Na época, o presidente da Merck fazia uma crítica à urgência que o mundo teria colocado sobre o processo de desenvolvimento de uma vacina, afirmando que era preciso cuidado, não demorou muito para grupos de antivacina se apropriarem da entrevista e iniciarem um compartilhamento em massa na fala de Ken Frazier, retirada de contexto, claro. Vale ressaltar que, para uma vacina ser aprovada, ela precisa passar por diversas etapas de estudos, testes e aprovações. Nada acontece de um dia para o outro. Basicamente, para chegar ao mercado, uma nova vacina precisa ser aprovada nos testes laboratoriais, em in vitro, em animais, em humanos, para identificar a segurança e reações adversas, em humanos, para comprovar a eficácia em um grande número de pessoas, e, por fim, na liberação pela agência de saúde responsável, no caso do Brasil, a Anvisa. Ou seja, há um novo processo até a vacina de fato ser aplicado na população. Além disso, se a agência de saúde responsável pela liberação não achar que a vacina é segura, ela pode decidir por não liberar o uso do imunizante. Também é importante destacar que existe uma grande diferença entre a pressa que negligencia as etapas e a velocidade, respeitando todos os protocolos onde mais profissionais são envolvidos e acabam trabalhando, às vezes, o dobro do tempo estipulado. No primeiro exemplo, temos a vacina desenvolvida pela Rússia. Os primeiros resultados foram divulgados apenas no início de setembro de 2020. Em agosto, o grupo de pesquisadores havia divulgado que a vacina estaria pronta em meados de outubro de 2020. Na época, diversos cientistas criticaram o modo como o processo de desenvolvimento da vacina russa estava ocorrendo, indicando que o estudo tenha pulado algumas etapas, o que colocaria em xeque o potencial e a segurança do imunizante. No segundo caso, temos as vacinas de Oxford, da AstraZeneca, e a parceria entre a vacina e o Brasil, da Coronavac. Como é possível observar, ambas as vacinas cumpriram, e ainda estão cumprindo, todas as etapas necessárias para o desenvolvimento de um imunizante. O que ocorre aqui, na verdade, são estratégias para diminuir o tempo até se chegar em uma vacina eficaz. Dentre essas estratégias está a realização simultânea da pesquisa em diversos centros de pesquisa espalhados ao redor do mundo. Com o maior número de cientistas desenvolvidos no estudo, além de maiores investimentos financeiros, a velocidade para o desenvolvimento da vacina se acelera. E bem, não faz muito tempo que o presidente da América, Ken Fraser, esteja tão preocupado assim com o Brasil, e muito menos que brasileiros estejam apoiando a fala de Fraser. Até sexta-feira, a grande parte da população é contra o lockdown, porque a economia não pode parar. Agora, essas mesmas pessoas não querem uma vacina, porque ela poderia fazer a economia voltar a gerar. Juramos que não entendemos nada por aqui. Vale ressaltar ainda que a imunização por meio de uma vacina segura é muito mais eficaz do que a chamada imunidade de rebanho. Isso porque a vacina passa por diversas etapas, que mostram não só a segurança, como a eficácia do imunizante. Em contrapartida, a imunidade de rebanho coloca a vírus em risco, uma vez que não é possível garantir se todas as pessoas vão sobreviver após contraírem a doença. Por fim, apesar do posicionamento de Ken Fraser, que também está desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19, o presidente da América não disse a tal frase, e muito menos incitou o carnaval, ou o povo brasileiro, durante a entrevista. Todas essas informações foram inventadas por quem começou a compartilhar entrevistas de Ken Fraser, lá em julho de 2020. Em algum momento, essas informações vieram aspas, e a partir daí, a gente já conhece bem o processo. Todo mundo começou a achar que o presidente da América realmente teria dito tudo isso. Em resumo, a Stoic diz que o presidente da farmacêutica América, Ken Fraser, teria dito que a pressa para vacinar o povo brasileiro é meramente financeira para o carnaval de 2021, pode ocorrer, ou poder ocorrer, é falsa. Descobrimos que Ken Fraser, de fato, condenou a pressa, sim, para o desenvolvimento de uma vacina. Entretanto, ele falava sobre os estudos que saiam pulando, negligenciando etapas, como a vacina da Rússia. Além disso, Ken Fraser nunca citou o carnaval ou o povo brasileiro na entrevista. Todas essas informações foram adicionadas ao longo do processo de compartilhamento nas redes sociais, e em algum momento se transformou em aspas, como se Ken Fraser realmente teria dito tudo isso. Ou seja, a história não passa de balela. PSOL defende no STF banheiros unissex nas escolas e obrigatoriedade da ideologia de gênero. PSOL exige no STF a implementação de banheiros unissex e a obrigatoriedade da ideologia de gênero nas escolas. As eleições municipais de 2020 estão se aproximando. Neste ano, o pleito ocorre exclusivamente no dia 15 de novembro, devido à pandaemia pela Covid-19. Já o segundo turno ocorre no dia 29 de novembro. A propaganda eleitoral está a todo vapor, e ao que tudo indica, as fake news sobre o período também. Exemplos disso são as histórias falsas sobre o assunto, que a equipe do Boaz.org vem recebendo nos últimos dias. E de acordo com a publicação que está circulando nas redes sociais, um certo partido estaria dando que falar por determinadas exigências em escolas. Segundo o texto, o PSOL teria solicitado ao Supremo Tribunal Federal, STF, a implementação de banheiros unissex em todas as escolas. Além disso, ainda de acordo com a mensagem, o partido teria também exigido a obrigatoriedade da ideologia de gênero nas escolas. Confia? São quatro versões. A primeira. Atenção, senhores pais! O PSOL, um partido do demônio, entrou com um pedido no STF para que volte a ideologia de gênero nas escolas, banheiros unissex, e a volta dos peladões com crianças como arte. E o STF irá julgar essa aberração no próximo dia 11 de novembro de 2020. Que todos permaneçam atentos. Segunda versão. Pensei que tinha caído por terra a ideologia de gênero, só que não. O PSOL continua na luta para destruir as nossas crianças. O PSOL quer um banheiro único nas escolas, para meninas e meninos. Terceira versão. É uma vergonha que o PSOL está fazendo pressão no Tribunal Supremo para que seja incluído na lei de trizes básicas da educação sobre gênero, e cada escola não tenha banheiro feminino e masculino, mas um banheiro unissex. Quarta versão. STF votará a obrigatoriedade da ideologia de gênero por ação do PSOL. Só o protocolo ação no STF é obrigatoriedade da ideologia de gênero, não são as escolas, que seria por si só desastrosa, mas em todo o país, seja no comércio, nas empresas, etc. Banheiro unissex, entre outras tantas gravidades desse projeto. Agora vem cá. Será que o PSOL, ou PSOL, pede no STF banheiros unissex nas escolas e obrigatoriedade da ideologia de gênero? A informação tem causado grandes burburinhos nas redes sociais, em especial no Facebook e no WhatsApp. Algumas publicações já contam com milhares de compartilhamentos. Apesar disso, a história não passa de balela. Para começo de conversa, basta olhar para as mensagens, para ficar com uma pulga atrás da orelha. As publicações é aquele velho roteiro de fake news na internet. Elas são vagas, alarmistas, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis. Além disso, nos últimos anos, a insistência no tema sexualização de crianças é de assustar. A equipe do Boaz.org já desmentiu inúmeras histórias referentes ao assunto. Como aqui dizia que a capa do kit gay do ex-candidato à presidência da República, Fernanda Daz, teria vazado na internet. Também aqui indicava que Fernanda Costa, ativista da ideologia de gênero do PSOL, teria maltratado uma mendiga. E por fim, é que apontava que o ex-deputado Jean Wyllys e a cantora Pabllo Vittar iam fazer uma turnê LGBT em escolas de todo o país. Vai vendo. Bem, como se isso não fosse suficiente, essa história de que o PSOL quer implementar a ideologia de gênero já é antiga. E não tem nada de verdade. Primeiro, porque o termo ideologia de gênero, além de errado, é preconceituoso. Segundo, porque o termo surgiu de uma ideia delirante de alas conservadoras que acreditam que ao falar sobre questões de gênero e orientação sexual, crianças e adolescentes pudessem ser influenciadas a serem homossexuais ou transexuais, como se isso fosse possível. O termo começou a ser utilizado no final dos anos 90 do século passado e ganhou força ao longo das eleições de 2018. Estudiosos afirmam que o uso do termo tem como objetivo assustar a sociedade, causando um pânico moral e que ele não tem reconhecimento nenhum dentro da ciência. Ao analisar sobre o tal período do PSOL e a OSPF, descobrimos que o processo ADI 5668, iniciado em 2017, não tem nada a ver com a história que anda circulando por aí. Na realidade, o documento pede para que se acrescente a um termo do Plano Nacional de Educação, PNE, o combate à discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Isto é, não tem nada a ver com incluir a ideologia de gênero, mas sim obrigar as escolas a coibir qualquer discriminação contra mulheres, transexuais e homossexuais. Ninguém quer obrigar seu filho a se tornar homossexual ou transexual, e isso nem é possível, mas sim fazer com que ele respeite a diversidade. Vale ressaltar que o pedido está de acordo com a atual lei vigente no Brasil. Desde 2019, o STF entende que a homofobia, discriminação por identidade de gênero e orientação sexual é crime. Além disso, ao procurar por outras informações, também descobrimos que essa história de banheiros unissex não existe. Como é possível ver no site do STF, o projeto pede apenas que as escolas sejam obrigadas a combater o bullying homofóbico. Nada mais, nada menos. Em resumo, a história que diz que o PSOL pediu ao STF a implementação de banheiros unissex e a obrigatoriedade da ideologia de gênero nas escolas é falsa. Em 2017, o PSOL solicitou ao STF que o combate à discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual se tornasse obrigatório em todas as escolas. É importante ressaltar que o pedido é legítimo, pois em 2019, o próprio STF criminalizou a homofobia, que é a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Ao analisar o processo, não encontramos nada sobre obrigatoriedade de ideologia de gênero e, muito menos, sobre a implementação de banheiros unissex. Ou seja, a história não passa de balela. E por falar em Dia das Bruxas, será que a Lei 13.246 foi criada por Bolsonaro e acaba com o Dia das Bruxas no Brasil? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 13.246 que criou o Dia Nacional do Evangelho, no dia 31 de outubro, e acabou com o Dia das Bruxas no Brasil. Estamos no final de outubro. Se você está achando que esse movimento é devido a uma expectativa pela chegada da vacina contra a Covid-19, ou queda no número de casos no Brasil, está redondamente enganado. Na realidade, tem gente pensando no Dia das Bruxas. Ou melhor, no Dia do Evangelho. De acordo com mensagens que estão circulando na internet, o presidente Jair Bolsonaro acabou de sancionar a Lei nº 13.246. A Lei em questão acabaria com o Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween, e cria aí em seu lugar o Dia Nacional do Evangelho. Junto com a notícia, não faltaram comentários elogiosos ao presidente por ter acabado com tudo isso que está aí. Confira. São duas versões. A primeira, agora é lei, publicado no Diário Oficial da União, dia 31 de outubro, Dia Nacional do Evangelho, Lei nº 13.246. Vale a pena divulgar. Versão 2. Notícia maravilhosa. Bolsonaro aprovou essa lei. Vamos divulgar. Dia 31 de outubro não é mais Dia das Bruxas no Brasil. É o dia de proclamar que Jesus vive e está voltando. É o Dia do Evangelho. Você precisa propagar isso. Precisa comemorar. Se mobilize. Vamos escrever uma nova história em nossa nação. Leve ao conhecimento de todos que foi publicado no Diário Oficial da União, o dia 31 de outubro, como o Dia Nacional do Evangelho. Lei nº 13.246 do Diário Oficial da União. Vale a pena divulgar. Agora vem cá. Será que essa lei 13.246 foi criada por Bolsonaro e acabou com o Dia das Bruxas no Brasil? O que não faltaram foram comentários nas timelines por aí, elogiando o presidente e falando sobre a mudança nos costumes das pessoas. O que muitas dessas pessoas não sabiam é que essa história, aliás, digamos, está duplamente errada. Em outubro de 2019, o Boaz.org desmentiu a mesma mensagem. Desconfiamos que isso deva se tornar uma fake da categoria clássico e voltar a circular todos os anos. Já uma ocasião, explicamos que a lei nº 13.246 não foi sancionada por Bolsonaro. Ela foi sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff e que não acaba com o Dia das Bruxas no Brasil. Relembra o que escrevemos na época. Na realidade, essa é uma balela em dois níveis. E a primeira parte dela começou a ser desmentida, graças à própria mensagem. Apesar de ter muitas características de boaz online, alarmista, com erros de português, pedidos de compartilhamento, ela tem um detalhe que facilitou a nossa checagem. Ela cita uma fonte confiável, a Lei 13.246. Ao buscar pela lei em questão, confio que encontramos. Artigo 1º. Fica instituído o dia 31 de outubro de cada ano como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Artigo 2º. No dia 31 de outubro, dar-se-á ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo dentre igrejas cristãs. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2016, 100º, 95º ano da independência e 100º, 28º da República. Dilma Rousseff. Aí temos a queda da primeira tese. A lei que instituiu o 31 de outubro como o Dia do Evangelho é de 2016 e foi sancionada pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, não tem nada de novidade. E nada de Bolsonaro na história. A partir da informação que a lei em questão é antiga, uma segunda tese cai por tese. Ou cai por terra. Aqui acabou com o Dia das Bruxas no Brasil. Podemos falar isso com bases empíricas. Não foi a promulgação de uma lei que acabou com a data em 2016, 2017 e 2018. E com um pouco de lógica, assim como outras datas, como o Dia da Mentira, o Dia das Crianças, o Dia das Bruxas, não depende de uma canetada para sobreviver. Pode escolher a sua predileta. Resumindo, a história que aponta que o presidente Bolsonaro criou uma lei que acaba com o Dia das Bruxas é falsa. Nem a lei 13.246 acaba com o Dia das Bruxas. Tampouco ela foi sancionada por Bolsonaro. Por sinal, é uma fake que já foi desmentida aqui. Isso é a desmentida, com certeza, no futuro. Vai vendo. Rede de Fast Food lança fake burger. Carne é substituída por batata frita. Fake News? Não, fake burger. Assim está sendo chamado no lançamento da rede de Fast Food Burger King no Japão. E o nome representa fielmente o produto. Um hambúrguer em que a carne foi substituída por batatas fritas. Para fazer jus no grau mínimo, o nome de burger, o inusitado item do menu leva molho de carne e maionese. Custa cerca de R$16. Like ou dislike? A oferta que está fazendo sucesso entre os japoneses é por tempo limitado. Contou o site só a News24. Na verdade, é isso mesmo. Só a News24. K. Masami, correspondente do site no Japão, provou igualia. E gostou. Ela apreciou a textura e disse que foi como comer um croquete de carne. A novidade realizou nas redes sociais. E muitos viam semelhança com o Chip Buddy. Um sanduíche britânico com duas fatias de pão de forma de hambúrguer ou qualquer outro recheadas com batata frita e com bastante ketchup. Plágio? E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. A operação de vasectomia. Ao acordar na mesa de operação de vasectomia, o paciente é informado pelo médico. Meu amigo, temos duas notícias para lidar. Ah, já sei. Uma boa e outra ruim, como em todas as piadas velhas, diz o paciente. É isso mesmo. Qual você quer primeiro? Posso pensar? Não. Atenha-se ao seu script, responde o doutor. Ah, então me dê a boa, vai. A sua operação foi um sucesso. Você nunca mais terá filhos. Ah, que ótimo. E a ruim? Nós nos enganamos com outro tipo de cirurgia. Ao invés de vasectomia, fizemos uma mudança de sexo. Mudanças de sexo? Meu Deus, quer dizer que eu nunca mais vou ter um pinto entre as pernas? Claro que vai. Só que não será o seu. Meu pai de sábado. E com essa, eu fui amor. Muito obrigado pela campanha e pela audiência. Jornal que é a minha edição de sábado, 31 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, dia 1 de novembro de 2020. Tchau. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês. Abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó. Somos filhos do grande criador. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri